Olá, tudo bem? Meu nome é Victor, sou professor de Educação Física aqui no Canto Mundo Novo e hoje vamos confeccionar o acesso de paciente, tá? Os materiais usados vão ser uma cola, tá bom? Um lápis, uma tesoura, uma régua e uma caixa de papelão. Vamos lá? Primeiro, vocês vão pegar uma caixa de papelão média ou grande, tá? A pequena não fica legal. Rosa do lado, a tabela do braço de paciente, tá? Vamos abrir aqui, ó, a parte de baixo. Pronto, ó. Depois de abrir a parte de baixo, vocês vão virar aqui, ó, e dobrar, tá? Do lado assim. Por que assim? Porque vamos usar esta parte aqui, ó, pra fazer a tabela, tá? Então, eu vou cortar agora. Pode fazer assim, então. Galera, depois de cortar, ó, uma régua assim, tá bom? Ficou certinho o quadrado pra gente fazer nossa tabela. Com o repórter, aqui, ó, o que a gente usou, o que vamos fazer agora? Vamos usar a régua para fazer o lado, tá? Então, vocês vão perder aqui, ó, a parte de lado, que vai passar um risco, tá? Pode medir aí uns 5 centímetros, mais ou menos, tá bom? Pra ficar certinho. Então, vocês vão vir aqui, ó, fazer um risco. Tá? Olha aqui, ó, fazer um risco. E agora é só recortar. Ficar aqui, ó, o que tem que vamos fazer? Vamos fazer agora um círculo, tá? Vai dobrando assim, ó, tirando as cílias e papelando, tá? A gente vai fazer nosso cesto. Olha aqui, ó. Tá vendo? Alguém ficou, certo? Mas antes disso, temos que fazer o quadrado pra fazer a tabela, tá? Vocês vão pegar a régua. 20 centímetros na metade, depois uma régua inteira, 30 centímetros, tá? Ó, depois de desenhar certinho, a tabela ponta com o quadradinho, ó. Tá? Vamos colocar agora nossa cesta. Vamos dobrar daqui, ó, fazer um círculo, tá? Fazer um círculo. Vai rompendo aqui as vidras, ó, do papelão, tá? Vai ficar mais ou menos assim, ó. Agora a gente vai nos colar aqui, ó. Na parte inferior, tá? Embaixo do risco que fizemos. Então vamos nos colar aqui. Ó, depois de confeccionado, já colado, já... Vamos colocar aqui a nossa cesta de basquete, ó. Aqui a cesta. E aqui a tabela, tá? Lembrando que a gente usou somente uma parte da caixa. A outra parte, vocês podem fazer outra cesta de basquete, tá? Vocês podem colocar no final de casa. Clicar com o maior número. Aí fica a vitória de vocês, tá bom? Vocês podem ver aqui que aqui é só confeccção mesmo. Tá bem cru. Olha a minha cesta lá, ó. Aí a parte de personalização, vocês fazem o que vocês quiserem, tá? Coloquei o desenho no arco-dórdão, o estúdio no NB. Tá bom? Muito obrigado. Até a próxima aula.